Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Saúl Kirchbaum e o título da minha apresentação é Um olhar feminino sobre a Shoah, as memórias de Ruth Klieger e a ficção de Ilse Lose. Nascida em Viena em 1931, a judia austríaca Ruth Klieger muito cedo sofreu as agruras da barbárie nacional socialista em decorrência do Anschluss. Em 1942, com apenas 11 anos, foi internada no campo de concentração de Teresinha Stad, depois em Auschwitz-Birkenau e finalmente em Christian Stad, de onde conseguiu fugir em 1945, junto com sua mãe, indo pouco depois residir nos Estados Unidos. Ruth Klieger faleceu há poucos dias, em 6 de outubro de 2020, aos 88 anos. Paisagens da Memória, seu livro-testemunho publicado em 1992, tem lugar de destaque no que eu proponho chamar de segunda geração de escritos sobre a Shoah. Ou seja, textos que vieram à luz quando já se conhecia razoavelmente bem o que tinha acontecido durante o período nazista. Nas palavras da escritora, cito, é um absurdo querer apresentar os campos, tal qual foram outrora, no sentido espacial. Entretanto, é quase tão absurdo querer descrevê-los com palavras como se nada houvesse entre nós e o tempo em que existiram. Os primeiros livros após a guerra, talvez ainda tivessem feito isso, aqueles livros que ninguém queria ler. Mas é justamente a partir deles que nosso pensar se transformou. Tanto que hoje não posso falar a respeito dos campos como se fosse a primeira, como se ninguém tivesse falado deles, como se todos que estão lendo agora não soubessem tanta coisa sobre eles, até mais do que suficiente. E como se tudo isso já não tivesse sido explorado, no sentido político, estético e também kit. Para registro, a primeira geração de escritos sobre a Shoah, então, compreende os primeiros livros publicados após a guerra, aqueles livros que ninguém queria ler. A judia alemã Ilse Losa nasceu em 1913 em Boa e faleceu em 2006 no Porto. Em 1934, teve uma carta na qual fazia críticas ao regime nazista, interceptada pela Gestapo. Percebendo que iria ser presa e internada em um campo de concentração, fugiu para Portugal e enfrentou a condição de refugiada até casar e obter cidadania. Lá desenvolveu carreira profícua como escritora, principalmente de literatura infantil, mas também publicou romances, contos e crônicas e traduziu obras do alemão para o português e vice-versa. Em muitas de suas obras, tematiza o sofrimento de vítimas do regime nazista, desde antes da tomada do poder pelo nacionalsocialismo, durante sua vigência e também após sua queda ao final da guerra. A esmagadora maioria das obras sobre a temática da Shoah foram escritas por homens. Não são extremamente escassas as vozes femininas que reportaram ou ficcionalizaram as vivências relacionadas à opressão nazista. Não obstante, ou justamente por causa disso, cumpre propor a questão. Cabe falar de um olhar especificamente feminino sobre a Shoah? Nesta apresentação, busco avançar essa investigação, abordando a obra de Ruth Klieger e a de Ocelosa. Como vimos acima, no subgênero que estamos postulando, a ênfase recai não sobre um registro da barbárie, mas sim sobre a reflexão a respeito do que aconteceu. Entre os muitos aspectos dessa vivência, sobre os quais Ruth Klieger se debruça, merece destaque a discriminação sofrida por crianças e por mulheres, o que, entre parênteses, a coloca na condição de triplamente discriminada, judia, mulher, criança. Não só por parte dos nazistas, mas também por outras minorias étnicas, igualmente oprimidas, e inclusive pelos próprios judeus. A exclusão das crianças é um tema frequente em suas memórias. Podemos citar a título de exemplo este excerto do seu livro. Hoje em dia, há pessoas que me perguntam, mas você era jovem demais para lembrar daqueles tempos terríveis? Ou nem mesmo perguntam, elas afirmam com plena certeza. Pensam, então, que querem tirar de mim a minha vida, pois a vida nada mais é do que o tempo que se viveu, a única coisa que temos. E é isso que me negam quando ponho em dúvida meu direito de rememorar. Crianças que sobreviveram a pogromos e a outras catástrofes, muitas vezes são proibidas de elaborar essas experiências. E obrigadas a se comportar como, entre aspas, crianças normais. Isso acontece para o bem das crianças, que não devem falar sobre estas coisas. Frequentemente elas elaboram seus traumas, inventando brincadeiras que escondem dos adultos. Sobre o silenciamento das mulheres, Kligor observou que também tem o que contar. Quer dizer, tem histórias a contar caso alguém pergunte. Mas só poucos o fazem. As guerras pertencem aos homens e, assim também, as lembranças da guerra. Ainda mais o fascismo, mesmo que se tenha sido contra ou a favor, puro assunto para homens. Além disso, mulheres não têm passado. Ou não tem que ter algum indelicado, quase indecente. Esta frustração de Ruth Kligor, quanto às guerras e suas lembranças pertencerem aos homens, encontra ressonância nas belas entrevistas registradas por Svetlana Alexievich em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Diz a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, cito, Já aconteceram milhares de guerras, pequenas e grandes, famosas e desconhecidas. E o que se escreveu sobre elas é ainda mais numeroso. Mas foi escrito por homens e sobre homens. Isso ficou claro na hora. Tudo o que sabemos da guerra conhecemos por uma voz masculina. Somos todos prisioneiros de representações e acusações masculinas da guerra. Das palavras masculinas. Já as mulheres estão caladas. E mais adiante, na mesma página, quando as mulheres falam, não aparece nunca ou quase nunca aquilo que estamos acostumados a ler e escutar. Como umas pessoas heroicamente mataram outras e venceram ou perderam. Qual foi a técnica e quais eram os generais. Os relatos femininos são outros e falam de outras coisas. A guerra feminina tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental. Suas próprias palavras. Nela não há heróis, nem façanhas incríveis. Há apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. Likubov Dordov, na Kressova, uma das entrevistadas por Alexievich, por exemplo, confirma essa tendência para a subjetividade, lembrando um episódio que a impactou com força. Cito, no gueto vivíamos atrás de arame farfado. Até me lembro que isso aconteceu em uma terça-feira. Por algum motivo, depois prestei atenção no fato de que era terça. Terça-feira. O dia e mês eu não me lembro. Mas era terça. Por acaso, me aproximei da janela. No banco, em frente à nossa casa, havia um menino e uma menina se beijando. Cercados pelo pogrom, por tiros, e eles se beijando. Fiquei comovida com essa cena pacífica. Minha reflexão focaliza a possibilidade de existir um olhar especificamente feminino sobre a Shoah. Para isso, é necessário, desde logo, tratar de identificar em que consistiria esse olhar especificamente feminino. Um de seus aspectos relevantes, como vimos, é a desconstrução da monumentalidade da guerra. Há ênfase nos pequenos detalhes subjetivos. Analisando o romance O Mundo em que Vivi, publicado por Ilse Lose em 1949, Ana Isabel Marques destaca que esvaziamento político da diegese constitui uma clivagem no sentido de uma vivência bem mais anterior da época histórica. Ao destituir a narrativa de marcos temporais ou referências rentes à realidade, verifica-se um investimento acrescido na subjetividade com que esse período é vivido. Em reforço a sua análise, a ensaísta cita um dinhe de Guéry, que explica a escassez de datas e alusões históricas no romance de Ilse Lose, entre outras razões, pelo fato de se tratar de uma obra de autoria feminina. Verbalização, portanto, de uma vivência diferente da realidade que escapa aos cânones considerados masculinos. Fim de citação. Para a pesquisadora, na escrita de mulheres, as coordenadas temporais alicerçam-se numa espécie de cronologia do eu. Sendo o trajeto pessoal do sujeito diegético, os ínvios trilhos do agir e do sentir, esteio estruturador da própria narrativa. Tudo isso numa inestricável fusão entre público e privado, resultando numa politização dos cenários e das personagens do cotidiano, capaz de dar maior visibilidade ao acontecer da história. Fim de citação. A temática da Shoah encontra expressão em diversos contos da coletânea Caminhos Sem Destino, publicada por Eucelosa em 1989. E essa ausência de datas e ilusões históricas, esse registro do público por seu reflexo no privado, podem ser amplamente verificados. No conto O Abismo, por exemplo, narrado em primeira pessoa, A protagonista não nomeada volta à Alemanha após 17 anos no exterior e vai visitar Clara, sua grande amiga de antes. A narrativa é toda alusiva. O encontro entre as duas, desde a primeira página, é assombrado por um retrato em cima do aparelho de rádio. Retrato que é mencionado nada menos de sete vezes, instalando entre as duas o abismo do título. Não há referências a datas e acontecimentos. Muito aos poucos, o leitor entende que o retrato é a fotografia de um homem, que os três tinham tido um convívio muito próximo, que o homem casara com Clara, a amiga que ficaram na Alemanha, e que morreram na frente de batalha. A narradora é impactada pelo uniforme preto, do homem no retrato. No trecho mais explícito do conto, quase no seu final, contam para ela que ele foi um dos piores. Logo que lhe puseram a farda, perdeu a cabeça. Denunciou uma série de boa gente. Era temido com uma peste. Então, o leitor conclui, a protagonista provavelmente é judia, e fora forçada a abandonar a Alemanha com a ascensão do regime nazista. E agora, acabada a guerra, está de volta. Não sabemos se há passeio ou permanentemente. Datas e eventos históricos são irrelevantes, e portanto não são mencionados. O olhar feminino, então, como pudemos observar em O Abismo, teria, entre suas características, a narrativa centrada na subjetividade das personagens, em uma menor ênfase sobre os detalhes historiográficos, em prol de uma cronologia do eu, e numa fusão entre público e privado. Esse esvaziamento político dos fatos narrados pode também ser visto nas memórias de Ruth Klieger. A autora expressa seu desconforto como criança e mulher em relação ao silenciamento que é imposto tanto pelos perpretadores quanto por outros oprimidos, em diversas passagens. E a ênfase recai sobre a opressão exercida justamente por outros oprimidos, a ponto de a autora registrar que, cito, essas memórias praticamente não tratam dos nazistas, mas sim, ao contrário, das pessoas difíceis, neuróticas, famílias que, como seus vizinhos cristãos, não tinham levado uma vida ideal, ou seja, sua própria família, a comunidade judaica com a qual convivia. As memórias de Ruth Klieger, como ela já antecipara, ao destacar que essas memórias praticamente não tratam dos nazistas e que as guerras pertencem aos homens e, assim também, às lembranças da guerra, centram-se exatamente na trajetória do eu, nas transformações que nelas se operam desde a infância no sufocante Viena, em que os judeus tentavam adaptar-se à realidade da exclusão intensificada, passando por sua internação em vários campos de concentração. e merece destaque a reconstituição da vida depois da guerra, quando, o autor insiste, o rebaixamento das crianças se mantém. Klieger recorda um jantar pouco depois de chegar em Nova Iorque. Cito. Fomos levadas de volta para casa em um carro enorme e portentoso. Na escuridão, sentada no confortável banco traseiro, a tia distante disse para mim, você precisa apagar da mente o que aconteceu na Alemanha e fazer um novo começo. Você tem de esquecer tudo o que aconteceu na Europa. Apagar, como se apaga o giz da lousa com um apagador. Fim de citação. Para concluir, quero trazer o comentário da já referida Ana Isabel Marques, agora em sua tese de doutorado. Cito. A experiência do exílio é, no entanto, vivida e percepcionada de formas diferentes, por homens e mulheres. Uma diferença que, tal como é defendido pela generalidade dos críticos, e que penso ser também evidente na obra lousiana, se reflete na escrita ao nível dos temas e da perspectiva adotada. Fim de citação. Em apoio a essa proposta, a autora cita a Gabriela Mittag, para quem, enquanto escrita feminina, privilegia o ângulo privado da história, dando conta de pequenas situações e dramas do cotidiano, as obras de autoria masculina evidenciam uma maior propensão para abordar as grandes questões da época e para dar aos acontecimentos narrados um enquadramento histórico. Ruth Kligger e Isabel Lousa destacam-se entre os escritores que dedicaram parte significativa de sua obra à memória da Shoah. Kligger, como autora de um livro de memórias, que continua, passadas quase três décadas de sua publicação, uma referência no gênero, Lousa como autora de contos e romances. Não obstante, há traços em comum entre os escritos de ambas, tais como a primazia da subjetividade e a menor ênfase na cronologia dos acontecimentos em favor de uma cronologia do eu. Traços em comum que são identificados pelas pesquisadoras consultadas como marcas de uma escrita feminina. Espero ter conseguido esboçar trilhas pelas quais se possa desenvolver considerações a respeito da existência de um olhar especificamente feminino sobre a Shoah. Muito obrigado.